Muito bem, esse vai ser um videozinho rapidinho, até porque a leitura dessa obra foi muito, mas realmente muito rápida. Hoje a gente vai falar Por Deus ou Pelo Acaso. Uhum. Por Deus ou Pelo Acaso foi lançado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquinha. Agora nesse ano de 2020 foi um dos últimos lançamentos deles, acho que o penúltimo na verdade. É um quadrinho escrito e desenhado pela Becky Clunan, que foi a primeira mulher a desenhar o Batman. Diferente de tudo que a gente tem acompanhado de Pipoca e Nanquinha, não que a gente tenha toda a coleção deles, mas diferente de todas as narrativas que a gente já teve acesso através da editora deles, essa aqui me surpreendeu um pouco, não que negativamente, mas achei muito, muito diferente dos catálogos que eles vêm trazendo. É, cara, porque essa obra, ela não é ruim, certo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ela é muito bonita, extremamente bonita na verdade, né? Especialmente por causa da arte da Becky Clunan. Só que eu achei extremamente óbvias as histórias. Todas as histórias que a gente teve contato do Pipoca até hoje, elas, além de terem mentes brilhantes, né? Elas se preocupam em trazer pessoas que escrevam muito bem, elas são algo magistral, que geralmente tu fica chocado de ter terminado, ou que tu tem a sensação, assim, de Caraca, mano, que bom que eu tive acesso a essa leitura, sabe? E isso é um histórico, né? A gente percebe que há uma preocupação com isso, né? São as leituras que eles, em algum momento, tiveram contato e quiseram passar adiante através da editora deles. Agora, não que, como ela falou, não que essa história seja ruim. São três pequenas histórias, extremamente curtas e extremamente óbvias. A mais elaborada é a última. O restante, por mais que pareça um quadrinho gigantesco, são extras, entende? Então é pouquíssima história e muito extra. É como se, o Alan conversou isso comigo, e eu acredito que seja também, é como se eles fossem obrigados a publicar esta narrativa pra trazer algo grandioso depois. Exatamente, cara. Como tu pode ver, olha só, cara, aqui a gente tem histórias, ó, vou deixar mais perto pra vocês verem. Aqui são as histórias e o resto é tudo extra, é praticamente a metade do quadrinho. Exato. E a obviedade é tão grande do que acontece, que tu fica meio assim quando chega no final da história. Ah, era realmente isso, legal, mas não é uma coisa que, nossa, meu Deus, que coisa incrível. A primeira história, os lobos ali, eu gostei muito, gostei bastante dela, é a mais curta de todas, é a mais óbvia de todas também, e eu fiquei com vontade de ver aquilo melhor desenvolvido, sabe? Sim. De ver uma história mais comprida, de repente, só sobre aquilo. Exato. Acho que seria muito bom. A segunda história... A segunda história eu não gostei mesmo. Ah, eu gostei. Bem, ah, acho que tu gosta de cavaleiros e blá blá blá. Achei bem, ah, tá, ah, 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 ah. Mas a terceira história eu gostei. Tá, sobre a segunda história, eu gostei porque eu achei a ambientação muito The Witch, ó. Eu gostei muito disso, sabe? Eu achei a ambientação muito legal, lógico, como ela falou, é uma história meio, ah, é. É uma história meio, ah, mas foi boa, foi bonita, especialmente. A terceira história eu gostei muito, eu gosto de histórias que entrelaçam folclore e bruxaria, e tem tudo isso no terceiro elemento, né, na terceira história. Ela não é tão óbvia assim, embora ao virar das páginas tu consiga perceber o que há de errado nela, mas eu achei bem bacana o desenvolvimento dela e o final dela, principalmente, que é algo que tu fica, caraca, mano, é um ciclo sem fim. Eu achei legal que na terceira história parece que a Becky Clunan, ela desenvolveu um pouco melhor, sabe, a habilidade de narração dela. Exato. Tem um momento que ela fez um quadro que eu achei genial, que tem alguém vendo a conversa de duas pessoas dentro da casa. E o quadro de, os balõezinhos de conversa das pessoas dentro da casa estão por trás da janela. Então dá pra ver, tipo, a janela na frente e o balão atrás dela. Eu achei isso genial. É como se tu fosse a pessoa do lado de fora da janela, tu consegue entender tudo o que eles estão conversando e observar também. Então acho que isso, tipo, a narração, a gráfica da Becky Clunan é impecável. O que nos traz pra arte desse padrinho. E como ela falou, é uma arte linda. Ela é colorida e ao mesmo tempo sombria e super bem feita. As cores são do Lee Love Bridge. Como eu falei, a última história foi a que mais me agradou e ela tem toda a tonalidade que eu gosto. Esses tons mais escuros, um pouco de azul também, que eu acho bem bacana. E o que eu mais gostei é porque a gente tem uma mania muito legal, bem de casal e isso, aproveitem porque dia 12 de junho passou e tudo mais. A gente tem uma mania muito legal, quando a gente tá deitada, a gente fica esfregando os pés. E é tão gostosinha, dá a sensação de quentinho, sabe? É verdade. E durante a narrativa da última história, aparecem os dois esfregando o pé. Sim. Sabe? Então, se tu tem essa mania, um costume, às vezes a narrativa gráfica te pega por isso. Alguma coisinha, alguma maniazinha pequena que tu tenha de fazer no teu dia a dia, que traz um sentimento bom pra ti, sabe? O sentimento de esfregar o pé é algo que me deixa parceira, assim, sabe? Então, tipo, ali eu consegui entrar na história. Talvez por isso eu tenha gostado ainda mais dela. Mas sabe que isso é uma coisa que eu percebo bastante em autoras. Sim. Sério, porque tu consegue perceber aqui que ele é um quadrinho que não é pra criança. Exato. Certo, não é um quadrinho pra criança. Mesmo ele não tendo, assim, uma sexualidade explícita, geralmente as autoras, elas conseguem trazer essa pitadinha, assim, um pouquinho, aquela beira, beira com o erotismo, mas não chega a ser. E é colocado numa forma muito bonita. Exato. Então, eu acho que a Becky Luna foi muito feliz nisso também durante a história dela. Então, se isso daqui te chamou a atenção, cara, eu acho que ela é uma obra importante por quê? Porque, originalmente, a Becky Luna lançou isso aqui de forma independente. Sim. Aqui tu pode ver que tem a Image agora, mas a Image adquiriu os direitos de publicação disso aqui tempo depois. Ela lançou, tipo, um fanzinho mesmo, independente, era preto e branco, e daí quando foi isso aí na Image, não, tem que ser colorido, que isso aí realçar muito mais a arte, e eu concordo, provavelmente. As cores do Lee aqui são demais mesmo. Então, eu acho que essa obra, ela é importante por causa disso. Por ser uma obra independente que chamou tanto a atenção de uma editora tão grande quanto a Image. É uma obra feminina, né? A gente tem que se preocupar com isso, porque, embora pareça, às vezes, um pouco de bobagem, o universo quadrinho, ele é um universo masculino. É, é mesmo. E ver a ascensão de mulheres dentro desse universo, né, como, por exemplo, o Fiona Staples, que faz uma arte incrível em saga. Acho que saga não seria metade do que é se não houvesse a parceria com a Fiona Staples. Como a Jill Thompson também, que são mulheres que trazem uma arte gráfica, um desenvolvimento que aprimora todo o quadrinho. Então, ver a ascensão de mulheres e esse crescimento do público feminino dentro dessa vibe, dessa área, é muito bacana, gente. Sério, deixa a gente com bastante esperança de que o mundo está melhorando. Bom, e apesar de não ser o quadrinho mais estonteante do catálogo do Pock Nankin, é uma leitura legal. Eu fiquei sentindo um pouco de saudade, tipo, do trabalho gráfico do Pipoca, sabe? Talvez, então, eles estivessem, sei lá, presos a exigências da Image, que tem que ser assim, nesse formato, desse jeito, sem nada de mais. Mas, bom... É muito simples perto de tudo que eles trazem. Exatamente, é simples demais. Não é ruim, tá? Não é ruim. É simples perto de toda a magistralidade que eles procuram trazer dentro dos gibis deles. É, não, não... Acho que não é uma hipopéia. Bom, se tu curtiu, o cara tem link pra aquisição aqui na descrição. E o curtinho a gente pegou na pré-venda, então foi realmente muito barato. Acho que, de repente, pegar uma promoção vale a pena. Se tu tá chegando nesse canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, acione o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui. Deixa teus comentários se tu já teve a oportunidade de ler esse quadrinho ou se leu algum outro quadrinho que acha que a temática é parecida e que a gente vai gostar da história também. Deixa teu like se tu gostou desse vídeo. E é isso aí. É isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho